Tá aqui mano meu deck, deckzinho cara, deckzinho mano, deckzinho, doente de amor, procurei remédio no Nilzinho Câncer, mas o Mel dá humildade, dá humildade aqui ó, umzinho só, umzinho só, umzinho só, tá, o que que tem de bom aqui nesse deck você me pergunta, tá vendo não? 3 golfinho moleque, 3 golfinho, é isso aqui que te dá a vitória meu irmão, é isso aqui, vamos mostrar um combo aqui mano, que pouco se vê, porque os caras na verdade só usam isso aqui, mandam a vez pro cemitério, faz fusão e chama quem mais ele quer né, na real tu quer começar com isso aqui e com o Nilzão mano, aí você com ele chama um golfinho do deck, aí com um golfinho no deck você descarta o Nilz da sua mão pra né, tentar destruir algo na mão do oponente, às vezes dá, às vezes dá, mas tá no cemitério, daí você ativa o efeito dele, pega o Nilz do cemitério pra campo, aí tu faz a fusão do golfinho, fusão do golfinho ativou mano, descarta uma cartinha da mão ali, destrói, mais uma carta na mão, do oponente, era isso? Não acho que tu chama o Nilz direto mano, é porque é legal jogar o Nilz pro cemitério, mas quando você, antes de usar o efeito do golfinho, se o Nilz tiver no campo, aí é garantido, porque tu vai ter um bicho de 3 mil e vral né, no campo, aí tu consegue destruir melhor as coisas na mão dele, de resto é Nilzão mano, botei duas dessa aqui ó, isso aqui que salva muitas das vezes mano, manda um Nilz parcialzinho, dá a mão e o do deck pro cemitério, e aí vai, aí tu pode fazer ali golfinho, esse cara aqui gosta de usar pra caramba a fusãozinha dele, e às vezes eu boto ele no campo, acho que eu já ganhei duelo com ele também mano, porque né, o oponente tenta ficar atacando ele, vai ficar comprando monstro, depende do deck do oponente, aí dá ruim pra ele, de resto meu irmão, usou isso aqui, fez a fusão com os bichos da mão, usou isso aqui, os bichos do deck, e aí depois é contigo mesmo, contigo mesmo, descobri aqui nessa live hoje aqui né mano, a minha dúvida, se dava pra chamar por especial antes de usar a fusão, dá, aí você dá aquela né, aquela malandreada, e de resto é isso mano, de resto é isso, curibinho protege da mão, esse aqui chama os bichos da mão, deck pro cemitério, esse aqui, mais esse aqui, pronto mano, esse aqui vai mandar o Nilz, aí tu já consegue fazer uma fusãozinha aqui, cheirosinha mano, golfinho brabo, é, beija-flopa né, ganhar aqueles pontos de vida, e fazer a fusão do beija-flopo também, que é bem, é bem louco, é bem louco, tem hora que o oponente é um enrolão maldito, chama o beija-flor, chama o beija-flor, Nilzão porque precisa, senão a gente não usava ele não mano, contato milagroso faz do cemitério, esse aqui faz do deck, aquele né, removedor de magic trap, aquela roubadinha do inimigo, e um buraco trap traiçoeiro, aqui eu tinha, eu acho que era o next, que eu tava usando, aquilo é pra meme né mano, já, não, esse deck tá meme, mas também não é pra tanta né mano, é pra usar com obelítico né, mas se é a pessoa que faz esses decks aí, porra, de obelítico, tá maluco rapaz, então eu tirei e botei mais um curibim, tá bom, quem não tiver, proteção pra campo aí, é contigo, se divirta nesse evento enquanto ainda tá tempo, eu não sei, não sei se vai conseguir não, daí que tem o Nilz corajoso, vai fazer com o Nilzão, beija-flor, que trouxe meu amor, levou, foi embora, cavaleiro o Nilz, de vez em quando tu faz ele com dois Nilz, aí fica né, parrodinho, dois golfinhos, porque tu mano, tu quer chamar o golfinho, acredita em mim, e o Nilz brilhante, que aí tu destrói uma magia, pode atacar direto, destrói monstro, não pode atacar, destrói armadilha, coloca ele em posição de defesa, pô, nada a ver né mano, nada a ver né, que bosta é essa né mano, gente, é o que dá pra fazer sem ter três compras do Nilz, é um estrutural muito bom pra quem compra três, pra quem compra uma só, dá pra fazer isso aqui, dá uma brincada, mas né, é, ainda mais no evento desse aí que, teoricamente, teria um tema pra fazer seu deck, mas na verdade não, só vai ter samurai, subterro, né, esses negócios aí, esses negócios aí, então, só conta e risco, tu vai passar raiva, mas eu tive bons e belos momentos mano, gostei, gostei, saudade já, saudade já mano, e eu tô podendo fazer o que? Nada, e passou, e vai morrer, e tomou o combo do golfinho maluco, ah não, e olá, Vou fazer bad manners ali mano, pode ser? Tá, quero ir pelo, pelo negócio não Tchau my Lucy, tchau my Lucy, mas dá pra fazer de boa mano, mas era muita coisa pra descartar também né, muito material, mas tá lá, gosto muito do golfinho mano, gosto muito do golfinho mano, gosto muito do golfinho Golfinho mano, várias vezes eu mano, cago e ando e cago pro News Bravo, tá ligado, o News Corajoso, eu quero golfinho mano, tirar 3 cartas da mão do oponente Ganhamos, ganhamos, vitória equipe Aí já peguei uma geminha, vamos mais, vamos mais mano Queria um deck, mas não tem o Dual Lynx, como assim Trollbe, como assim Trollbe, frisão pra geral mano, ou você tem um celularzinho né, que roda, mano, se eu tento, tem também O meu celular, ó, iPhone, tá bom, iPhone, se eu consigo um iPhone, você consegue também mano Ovo anel, ovo anel, se o meu celular da ovo anel roda, o seu vai rodar também mano, que humilde ele hein mano Peguei vocês né, peguei vocês, acharam que era mesmo hein mano, ovo anel Ovo anel é muito bom né, tá, acho que eu posso fazer isso aqui hein mano Deixa eu ver se eu posso ou não mano, tá, vamos olhar a mão dele pelo menos Deu ruim aqui, meia ideia, não sei o que eu tava querendo fazer não, mas deu ruim Olha ele mano, olha ele né mano, olha ele, brincadais, brincadais Ai, beleza, beleza, é porque eu não ia ter quem jogar fora, mas tá bom Vamos de musgo, vamos de musgo, vamos de musgo mano Ah, dá pra deixar o golfinho ainda, pô, podia ter feito com, não, mas deixa quieto Mané Curible o quê Pior que dá hein mano, Flux God, Flux God, ele sabe das regras Vai reviver né, danado Vai Sunorpa Tava pedindo, tava pedindo, eu posso partir né mano, posso partir né mano Agora vai hein, olha como é que vai De jato Vai de novo mano, vai tentar esse Norvar Mentes Musgo é brabo mano, musgo é brabo Ali eu tive que escolher entre um musgo e não sei qual é o outro Não sei qual é o outro não Valeu, valeu amigo, valeu, abraço aí, até próxima É nóis Só vamos Vamos lá do verão Bom, que eu saiba ele tá no Graves Vamos que vamos, vamos que vamos Tá no Graves Eu vou tacar fora um curigo hein mano Olha que eu vou hein mano Eu vou, eu vou, eu tô maluco, eu tô louco Eu tô louco Eu tô maluco Eu tô louco Pô, na verdade o cara tá brincadaço Não, ele tem um newsinho né, news na mão News na mão pra ele é ruim né mano Esse aqui que é o chato Vai lá garoto Dá pra fazer aqui sem usar o esquema Chama um golfinho, dois golfinhos E o outro bicho, é isso mesmo mano Deixa eu ouvir velho Vem dançar pra mim Chama dois golfinhos ou destrua algo na mão dele rapaziada Dá pra eu fazer, dá pra eu fazer aqui mano Não dá não, não dá não Então vou destruir de novo Vai pra casa vai Boa Boa, boa Boa, boa Gosto muito do Conectou velho Conectou é brabo Por ele que né, de vez em quando dá vontade Vontade de comprar Calma aí, newsão Tá bom Primeiro turno ainda Jadão Respeita Jadão Respeita Jadão Primeiro turno rapaz O certo aqui mano Era eu mudar algumas cartas do deck E botar ele específico pra né Tretar com o Samurai Olha aí, até porque né Até porque né Caramba, Konami né mano Acabou que ela só deu vantagem pra Samurai mesmo Do resto, hippie evento Hippie evento Fiz da mãe, fi da mãe Vamos tentar Tu escondeu aqui safado Escondeu ali Tem que chamar pra cima mano Pra poder mandar lá o Negocinho pro grave Já falei né Já expliquei tudo mano Tô trocando aqui Fazendo o meu Tá ligado De boa Ó, bonitinho né Agora a gente consegue Chate, fecha o OTK Fecha o OTK Eu tiro o monstro dele Chate Fecha o OTK Eu tiro o monstro dele Chate OTK né mano Vamos lá, vamos lá Chate, participa aí Chate Essa aqui tá na mão de vocês Chate Vamos lá mano Vamos lá Para de cantar Cavaleiro Zodíaco Chate Meu Deus do céu Chate OTKzão Chate brabo Chate brabo Chate brabo Chate brabo Chate brabo Chate brabo Chate entende das paradas Mas também porque Soltou o OTKzão Cavaleiro Zodíaco Aí vocês souberam Da escolha certa né mano Aí sim né Não tem como né Fazer coisa errada Ouvindo um Pegasus Fantasy Convertei o contrato Vai o golfe Fortalece aí amigão Deixa aquele like Bolado pra gente Se inscreve também Caso você não seja inscrito E faz tudo mais aí Que você tem direito Beleza, tamo junto Então valeu hein É porque que eu posso escolher Que eu vou fazer Que que eu vou fazer gente Não vai ter como né Não, eu vou comprar carta Eu vou comprar carta Musgo Ah God ou não God? God, God pô Ah Esse aqui Se eu puder chamar o golfinho Eu vou chamar mano Proteja o golfinho A qualquer custo Tá bom? Opa Tá de sacanagem Dá mão velho Dá mão Caramba Partiu mano Partiu o deck Deck Samurai e o Bel mano Partiu Partiu o deck Samurai e o Bel Não tem como Mano Nunca me liguei Que ele na mão Também ativava Que viagem mano Que viagem Dance Dance Enfim Posso chamar o musgo Rapaziada Grande não Posso não Posso não Por que não? Porque eu mandei pro cemitério né Ah Sou burro Olha lá Tá lá Olha ele Olha lá Se eu não me engano Eu botei dois golfinhos no deck Não foi? Dois golfinhos Dois golfinhos Beleza 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 O cara podia Setar um estilo duplo Este hein Flox Um samurai Sempre vai poder fazer E vai fazer essas coisas assim mano Você não pode ir Se você ficar nervosão Tu resistava o campo Com o tempeste Flox Flox Tá louco O Six Tá demorando Se liga Que vai dar seu render Vai perder por tempo Conexão Ele tá de sacanagem já mano Porque isso aí Olha lá Samurai Não tem nem Duas jogadas pra fazer É uma só mano Ele tem que fazer o que tá na mão Não tem que pensar não Samurai né Clicar em sim Aí devolve o próprio monstro Se destrói tudo Mais um pro saco Flox Respeita o golfinho Flox Se você não acreditar no golfinho Ele não vai acreditar em você Por isso que o seu golfinho Não ganha partida E o meu ganha Eu acredito nele Não vou abandonar o golfinho não Firmeza Gostei o Diego aí O Diego Mó usuário de câncer também Largou as sirena Pra ficar usando essas coisas aí Nunca mais foi o mesmo Música Música E aí